Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para o pincelar Apenas a mesma coisa Apenas a mesma coisa Apenas a mesma coisa Apenas a brincadeira Essa é a brincadeira Apenas a truque Ah, tem uma das É bem Apenas a truque Apenas a truque Apenas a truque Oh, a truque Porém, 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 porém. 10 meses depois. 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 Se inscreva, se inscreva no canal e ative o sininho.